Isso aqui é a cozinha, aí em cima vai a campainha, a geladeira está no canto dela. Aqui eu vou arrumar ainda. Aqui vai ser o paneleiro nesse lado, tá? Paneleiro, paneleiro. Nessa parede aqui nós temos a pia, ainda estou dando, olha, o cara colocou o alumínio na pia. Viu? Pia. A máquina, olha, aqui esse lado, a outra parede, falta o interfone, a luzes, olha, luz. Aqui eu vou colocar o fogão, o tanque, a máquina que já está funcionando já. Olha, aqui veio a grade, com a janela, abro em cima. Ah, vamos partir para a sala. Vamos na sala, a porta da sala, tá? Vou apagar a luz, apagar a luz, olha, o aparelho onde eu vou fazer um escritóriozinho, ela é lilás, roxa, daqui a pouco eu vou acender a luz. Aqui é o gesso, olha, as luzes, olha, o gesso, a porta da cozinha onde eu fui, tá? O ventilador. Aqui está o luzes que nós compramos, vai ficar em cima, já está colocada a parede, falta dar uma limpada, o sofá que está para cima ainda que eu estou limpando o chão, o chão. A grade na janela, a parede, olha, ela é lilás, é roxa, em cima já está as luzes, o ventilador, ó, branquinho, tá? Bora para o banheiro, vamos lá no banheiro. Ó, chegar perto do banheiro, é sensor, a luz acende, tá? O cara colocou o box aqui, deixei a roupa aí como eu estou varrendo ali, tá? O box, ó, fechou, ó, é sensor também lá. Acende, deu, branquinho, ó, tchum, tchum, colocou, o sensor fica ali no canto, as luzes aqui, duas luzes, chuveiro, pois aí, vamos para o quarto dos príncipes, ó, azul, deu, colocou a janela, foi colocada a janela, está com grade, bonitinha. O ventilador, deixa eu mostrar daqui de fora, ele é azul, ó, não sei se dá para ver aí, ele é azul, tem uma carinha, tem de criança mesmo, entendeu? E aqui é o quarto dos príncipes que eu estou guardando as coisas que eu vou desmontar tudo, tá? Vou desmontar para, ah, tem grade também, entendeu? Eu vou desmontar, agora eu vou acender, aqui, ó, a luz, deixa eu ver, acendemos, vou acender, ó, a luz aqui, acende a luz aqui, ó, olha lá, vai ficar acesinha, entendeu? Aí, quando tiver mais a noite, tá? Agora eu vou acender essa daqui em cima, ó, acendi, aqui, que vai para o corredor, ó, luzinha acesa, certo? Aí tem a luz da janela normal, aqui, ó, acesa, tá? Desliguei. Espera aí, rapidinho. Aqui, ó, a luzzinha, ó, acesa, acesa, né? E as desse lado também, ficam acesas aí, entendeu? Então, ela pode aumentar, diminuir, deixar bem fraquinha, deixar mais forte. Tá vendo um filme? Abaixa, deixa bem fraquinho. E tem a luz indireta que vai ainda escondida aí em cima. Aí é isso daí, ah, o ventilador aqui, ele funciona na base de controle remoto. Então, ele tá desligado, tô encostado aqui, ó, controle remoto aqui, liguei ele. Funcionou. Desligou, tá? Tudo no controle. É isso daí. Ficou aí. Abraço. Então... ...